MÚSICA Este golo do Porto tem o patrocínio Sufaz Zona. Preço baixo garantido. PORTO! Cristian! 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 Tenho, 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 tenho! Patrocínio! É golo do Porto, carago! Viva o Porto, viva o Porto! Recebeu o espanhol, puxou na esquerda, olhou no Gautardi, viu o ângulo superior, esquerdo do Gautardi aberto. Viu lá o buraco, viu lá a gaveta, meteu, meteu para o beijo de língua. Vai buscá-la Gautardi, vai buscá-la Gautardi. É um golaço, é um golaço. De puta madre, tenho! De puta madre, tenho! De puta madre, tenho! Porto, Porto, Porto! Essa nossa glória dá-nos esta noite mais uma alegria, mais uma vitória. Que golaço, tenho! Que golaço, tenho! Porto marca no desconto, bebê, primeiro minuto, um golaço, tenho! Patrocínio! Não há momentos bons ou maus para marcar, há o golo que surge, e surge bem, já podia ter surgido antes, em várias ocasiões, o fotógrafo do Porto manda, domina no jogo, não dá espaços a esta equipa do Nacional, um único cruzamento mais apartado para uma defesa calma e tranquila de Elton, foi só isso que esta equipa do Nacional fez, nesta primeira parte, o fotógrafo do Porto a dominar o jogo, como já tínhamos dito, mas a perder algumas ocasiões, não muitas, mas a perder. Mas, na altura certa, Telho abriu o livro para a esquerda, meteu-a na gaveta, como dizem os brasileiros, onde a coruja mal dorme. E agora, calma, tranquilidade, intervalo... Exatamente, intervalo para o 1-0, é sempre importante marcar, eu comecei por dizer que não interessa se ao primeiro, se ao último minuto, quando é, mas o que foi importante marcar ainda no fim da primeira parte foi, o Porto vai com mais tranquilidade para o intervalo, e virá, com toda a certeza, com mais tranquilidade para o intervalo. Avança Nacional Corçamento, passou o Maicon, Nacional, golo. Nacional, golo, marca o Nacional, marca a faca. Mais uma vez, não meter o pé, mais uma vez, não saber de meter... A bola está na linha lateral, é ali que a bola é ganha, e na linha lateral, há muita maciez, muito pé morto, não há ninguém a meter isto assim. De facto, esta equipa do Futebol Clube, portendo tudo para vencer, não pode estar agora a entregar o ouro ao bandido. Lopetegui, vê o Nacional, vimos todos, o Nacional a fazer o empate, Wagner, foi só encrustar, a bola cruzada, a meia altura, depois pingou para... É ali, o jogador no chão, é Herrera mais uma vez, e a bola ali a aparecer... Elton não tem hipótese. O cruzamento é tenso, não há emenda do Lucas, depois do Wagner no segundo. O Herrera já o disse, o Herrera não está em condições, e depois de estar no relevado, de ter a bola ganha, não pode deixar que o jogador do Nacional saia dali com ela dominada, perfeitamente à vontade. Elton já tinha chamado a atenção.